Pessoal, vocês conhecem o Regenere Drops? Regenere Drops é um suplemento pessoal que vai ajudar você a manter a sua pele mais limpa, mais nova, rejuvenescer a pele através de algumas substâncias que são muito estudadas, porque esse Regenere veio lá dos Estados Unidos e a gente já tem ele aqui agora no Brasil. Então, através da vitamina K12 e do Transreverestrol, a sua pele vai ficar cada vez mais bem tratada, mais nova, mais bonita e você vai ter aí um rejuvenescimento, certo pessoal? Vamos falar um pouco desse produto aqui pra vocês aí. Olha, a primeira coisa a dizer pra vocês é que é um produto natural, um produto que tem um estudo científico aprovado pela Anvisa com uma fórmula especial que é um tratamento diferenciado, que ele é feito através do sistema sublingual, ou seja, você vai usar esse produto através de gotas que são pingadas debaixo da língua e é onde você consegue um tratamento muito mais rápido, muito mais eficaz, porque quando você faz um tratamento sublingual, ele vai direto pra sua corrente sanguínea. Então, isso vai tratar melhor as suas células, vai fazer com que você rejuvenesça a sua pele muito mais rápido, vai ficar livre de rugas, vai ficar livre da pele escura e tudo mais e vai ter um tratamento muito melhor, muito mais rápido e eficiente. Uma tecnologia americana que agora chegou para o Brasil. Pessoal, só tenho que deixar pra vocês aí um alerta que esse produto é um produto extremamente eficaz, muito bom mesmo, porém ele só é vendido numa página de vendas que é o site oficial do produto, certo? Então, assim, se você procurar ele em outros sites aí na Amazon, na Shopee, às vezes você vai encontrar, mas são falsificações que podem prejudicar a sua saúde. Então, pra ajudar vocês, eu deixei aqui nos comentários o link do site oficial, onde você vai adquirir aí o produto oficial, o produto de qualidade, um produto que vai realmente tratar a sua saúde, vai tratar a sua pele, você vai rejuvenescer e ficar cada vez mais bonita ou mais bonito. Se você tiver o interesse em comprar o produto, eu deixei pra vocês o link aí abaixo. Outra observação pra vocês, pessoal, é que você tem um tratamento que ele é feito, normalmente ele é feito a longo prazo, tá? Mas você pode escolher aí entre o tratamento de 12 meses, de 5 meses, de 3 meses ou de apenas 1 mês. Mas lembrando que se você escolhe o tratamento muito curto, como são produtos naturais, eles podem não surtir o efeito que você precisa. Então, o ideal é que você trate pelo menos durante 3 meses e você vai ter resultados maravilhosos aí. Eu espero que você volte aqui nesse vídeo e conte pra nós. Além do mais, pessoal, esse produto tem uma garantia de 30 dias, certo? Então, se você utilizar o produto durante 30 dias e verificar que ele não está fazendo efeito pra você, que ele não está sendo bom, e se você adquiriu ele aqui no site oficial, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então, você não tem problema, você pode comprar o produto, testar o produto. Se o produto for bom, você continua com ele. Se ele não for bom, você devolve e recebe o seu dinheiro de volta. Ok, pessoal? Bom, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês aí. Espero que você tenha gostado do meu depoimento e tenha sanado todas as suas dúvidas. Se não, deixe um comentário aí abaixo, deixe o seu like no vídeo e até a próxima!